Olá pessoal, tudo bem? Estou com a apresentadora do programa Resenha da BQTV, Júlia Faria, que vai estar sorteando uma pessoa para fazer a transformação do programa Beleza para o Rodolfo Macedo. Então gente, foram mais de 1.300 pessoas que se inscreveram, nós vamos fazer aqui agora o sorteio. Boa sorte para todos que participaram. Pode falar? Pode falar? Pode. Gente, Fabiola Ferreira. Fabiola Ferreira. Dá para puxar aí? Fabiola Ferreira. Então parabéns, você foi a contemplada aí nessa linda transformação com o Rodolfo Macedo. E para aquelas que não foram dessa vez, tem mais sorteios, vai ter todo mês. Então não percam as esperanças, hein? É isso aí, Júlia. Ó, o Rodolfo, então tá aqui o nome. Tá aqui, Fabiola Ferreira. Foi a grande sorteada. Vou estar entrando em contato com você via Facebook, e-mail, para a gente poder marcar as gravações dessa transformação. Bom, quero agradecer a minha amiga e companheira de trabalho, Júlia Faria, pela participação desse sorteio, tá amor? Muito obrigada. Eu que agradeço por participar, né? E quero estar presente no dia da transformação aqui, hein? Com certeza, vai ser um sucesso. E eu que agradeço. Um beijo, amor. Obrigada. Nada, obrigada a você. Um super beijo e até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.